Olá, meu nome é Julieta, sou natural de Minas Gerais, de Paracatu, sou missionária da comunidade de vida na comunidade católica Shalom, estou em missão na Alemanha há quatro anos, e há dez anos eu vivo como comunidade de vida, sou missionária. A minha história começa quando eu tinha entre 16 e 17 anos, quando eu senti dentro do meu coração que a minha vida poderia ser muito mais do que aquilo que eu estava planejando, muito mais do que uma simples carreira, poderia ter um significado muito mais profundo. E foi aí que eu senti fortemente o chamado de Deus a me entregar, me consumir inteiramente pelo reino. Então conheci a comunidade católica Shalom e hoje eu sou membro com promessas definitivas e essa é a grande alegria da minha vida, poder consumir todos os meus dias em serviço do reino, em serviço do evangelho. Legenda Adriana Zanotto